Velejar ao longo dos séculos sempre foi algo coletivo Especialmente para barcos maiores do que, sei lá, um bote com velas E muitas das canções do mar, em inglês, sea shanty Que até está na moda e muitas canções se tornando populares em versões pop E elas têm a curiosa tradução em português de seleuma Que na verdade é mais comum de usar essa palavra em outro sentido Quando tem uma discussão, confusão, sei lá Essas músicas davam o ritmo dos trabalhos coletivos Para que todos os marinheiros puxassem os cabos de uma driça, por exemplo De uma só vez Unificavam a força de várias pessoas Essa era a forma de conseguir lidar com um barco razoavelmente grande há 100 anos atrás Porque não havia muitas ferramentas que a gente tem hoje para multiplicar a força Ou para segurar os cabos com mais facilidade, tipo os mordedores Muitas inovações como catracas, guinchos de âncora, bombas elétricas, lemos de vento Ou bombas hidráulicas, também pilotos automáticos Tornaram muito mais possível uma pessoa sozinha velejar em barcos maiores É claro que havia pessoas como o Joshua Slocum Que deu uma volta ao mundo sozinho em um veleiro no final do século XIX Ele teve inclusive uma relação enorme com o Brasil Mas ele era o Joshua Slocum, né? Uma exceção E mesmo 50 anos depois dele, só 7 velejadores tinham feito a mesma coisa E o primeiro a repetir o que ele fez foi 23 anos depois dele E não é fácil até hoje Não tem tantas pessoas assim que deram a volta ao mundo sozinhas Mas é incomparavelmente mais fácil do que era antes E não é só por causa da navegação, que é um grande problema É a capacidade física de trocar um barco também Uma das coisas que ajudou muito velejar hoje é algo que eu vou trocar agora aqui no balanço As duas velas mais usadas em um veleiro como balanço são a mestra, também chamada de grande E a genoa A mestra, quando você precisa descer ou diminuir só ela um pouco Faz isso descendo ela através de um trilho que percorre o mastro E guardando ela numa bolsa chamada de lazy jack Já a genoa, você pode descer ela como se fazia no passado Ou em muitos barcos de regata também Mas a maioria hoje enrola ela no estádio proa usando um furler Ou também chamado de enrolador O que é bem mais prático É só soltar um cabo e puxar outro E não precisa sair do cockpit do barco, etc O que em situações de mar ruim é uma vantagem enorme É muito mais seguro Nesse caso aí é um bom enrolador Porque tem alguns outros aí que não são tanto Fico te enrolando E na verdade há veleiros que usam enroladores nas velas mestra também Mas é bem menos comum A invenção do primeiro enrolador de genoa Geralmente é atribuída ao Major Edu Boulay No final do século 19 na Inglaterra Embora a patente dessa peça tenha sido feita por outro Major O Wickham Martin em 1907 Quando ele colocou rolamentos também O que deixa muito mais fácil enrolar Esse modelo de enrolador exatamente esse Ainda é feito hoje fundido em bronze E é o pai de todos os enroladores como a gente conhece hoje E deve ficar massa pra caramba em veleiro clássico Mas hoje há enroladores bem mais modernos Com ligas de metal e enrolamentos bem melhores E também componentes pra proteger o sty Que vai no meio do enrolador De desgaste Ou então até corrosão galvânica Que pode acontecer com dois metais diferentes Se encostam e ficam lá um tempão O enrolador do balanço já devia estar no lugar dele lá Desde 1989 O ano que o barco foi feito E ainda tava funcionando Mas tava travando bastante Não parando, mas meio duro E precisava fazer mais força pra usar ele E lá pro Buses eu notei que eu precisava reformar ou trocar ele O tampor de alumínio onde é enrolado o cabo Tava bastante enferrujado E era possível até arrumar ele e ficar bom Mas falando com a Nautos Que é uma fábrica de ferragens pra vela brasileira Muito legal, que exporta pro mundo inteiro Apareceu outra opção Eles mandaram um enrolador novo pra mim O que deve durar pelo menos mais 35 anos Provavelmente mais E já que eu ia trocar o enrolador Desmontar tudo e tal Dar um certo trabalho O ideal seria trocar também o estado de proa Eu fiz um plano com eles de trocar somente o de proa agora Mas antes de sair do Brasil Que vai demorar ainda alguns anos Trocar todos os outros estais Eu poderia fazer eu mesmo essa função toda Que seria interessante por vários fatores Mas eu achei melhor pedir ajuda de alguém Que tem uma experiência absurda nisso É representante da Nautos E é um técnico que é referência em mastros e estaiamento Especialmente no sudeste Mas ele vai pro Brasil inteiro pra mexer com isso Que é o Teles A Marisca de cara já apareceu pra ajudar Daquele jeito dela Ainda bem que o Teles gosta de gatos Uma das coisas bem legais de ter ele por aqui É que além da experiência Se faltar algo Ele tem uma van cheia de ferramentas e peças Com tudo que você possa precisar Porque Caravelas é uma cidade demais Mas é meio longe pra comprar certas coisas Demora pra chegar até aqui Perto de Caravelas não tem muitas opções Pra comprar essas peças de ferragens náuticas E se faltar algo Pode atrasar bastante A gente usou o pier da Marina Sanuki Que aliás eu preciso agradecer de novo Ele é fixo E a maré aqui em Caravelas sobe e desce bastante Até 2 metros e meio Eu cheguei na maré alta E eu não tenho certeza Se na maré baixa tem calado pro balanço Aqui na ponta do pier O ideal era terminar essa parte da troca do Stai Antes da maré baixa As vezes o problema nem está na troca do Stai em si Mas um parafuso que está lá há 35 anos E não quer sair Esse aqui até que foi rápido Na verdade a gente não teve assim tantos problemas com parafuso Eu me surpreendi Eu achei que ia ser bem mais difícil Além do calado Era bem mais fácil trabalhar enquanto o barco estava nessa altura Já imaginou ter que descer 2 metros pra baixo pra chegar no deck do barco? A gente tirou o enrolador antigo com todo o cuidado Porque depois de uma reforma Um tambor novo Que o Télis talvez até tenha Pode ser útil pra outro barco E vai ficar à venda lá com ele Nessa parte aí de baixo que estava o problema dele Dá pra ver que o alumínio está bem comigo Esse parafuso grande aí de baixo Serve pra esticar o Stai também Essa parte Como estava meio corruída Foi a parte mais difícil de tirar Mas com um pouco de cuidado E uma limpeza ali Uma hora ela saiu Catracas são outra invenção Que mudou a forma de velejar E das velas também Além de possibilitar tripulações menores nos barcos Antes da invenção desse tipo de catraca Que tem uma redução Que multiplica a força Era necessário Como eu falei no início do vídeo A força de várias pessoas Pra puxarem cabos em sincronia Pra conseguir subir uma vela, por exemplo E mesmo tendo uma tripulação maior Mas só usando reduções de polias e cabos Grandes navios precisavam ter Várias velas menores Pra conseguir ter uma área vélica Uma velocidade razoável Porque uma só No tamanho necessário Era inviável de você conseguir manusear ela Já havia algo parecido Pra subir as âncoras O cabra-estante Que era um objeto cilíndrico Com um eixo e algumas hastes Em que os marinheiros empurravam Em versões mais modernas Tinha até uma com um eixo Que atravessava um ou mais decks Pra que outras pessoas Em outros andares do barco Várias em outros decks Pudessem empurrar também Delas surgiram Guincho de âncora E as catracas No século XIX Já era possível ver Algumas catracas bem simples Sem redução Sem manicaca Que é essa alavanca aqui Usada pra operar ela Mas as primeiras catracas Um pouco mais modernas Com reduções Como a gente conhece hoje São do início do século XX Algumas desenhadas Pelo próprio Herrshoff Um dos mais lendários Arquitetos navais De veleiros De todos os tempos O Atrevida Que fica no Brasil Um barco maravilhoso É desenhado por ele E se chamava Originalmente Wildfire Lá pro 1930 As catracas Já eram comuns Em grandes barcos De regata Mas não em barcos pequenos Como o meu Só aconteceu lá Pela segunda guerra mundial Essas catracas Geralmente usavam A manicaca Na base do tambor Eu já gravei Algumas assim Aqui no Hashtag Sal Elas eram legais Mas elas podiam Melhorar um pouco ainda As catracas Acionadas por cima Só surgiram em 1959 Inventadas por Henry Shefford Que tinha trabalhado Criando transmissões Pra helicópteros E usando essa experiência E ligas de metal Mais modernas Na época e tal Criou as catracas De duas velocidades Que a gente tem hoje Sim, porque Boa parte Das catracas hoje Dependendo do sentido Que você gira Tem uma redução diferente Como uma marcha De bicicleta Ou de carro A gente quer deixar O style novo pronto Pra só trocar Um pelo outro Em uma subida só No mastro Na ponta dele Vai um terminal Norseman Que prende ele Ao mastro Ou aos outros esticadores Eu acho que é algo Super importante Pro velejador Especialmente Que quer velejar Pra longe Aprender a fazer E é algo Que eu tô olhando Aqui com atenção Primeiro você Aplica ele aqui Coloca ele E aperta bem aqui Descabela ele E descabela aqui Você para mesmo Até o núcleo Tudo Isso Não, o núcleo Ele fica intacto Tá vendo Ele vira uma florzinha Aqui E aí eu empurro A alma Aqui dentro Eu empurro ele Até o final Fecha o cabo De novo Tá entendendo Né? Uhum Ó A garantia Dona do cabo Essa fitinha E aqui eu ponho ele Todo cabo Todo cabo tem que entrar Aqui Eu solto de novo Eu solto de novo Desmonto ele Ah, desmonta ele de novo? Desmonto Pra verificar Fazer analisar Só se ficou Se ficou Se ficou a prensagem Bem uniforme Olha lá Aí no caso Tá uniforme Tá bem uniforme Olha aí Esse tipo de dica É muito importante Pra isolar Pra não ter Não entrar umidade aqui Não pode deixar Entrar água aqui Por isso que eu coloco Silicone ou Cicaflex Aí não pega sol nunca O Cicaflex dura aí Muito tempo Nossa, protege bastante Um terminal Um detalhe como esse Pode ser a diferença De um terminal Que vai durar Muitos anos a mais Agora Ele tá Protegido A rosca E não entra água Agora o torque final Torque final Aí maravilha Já tá Besuntado ali De PU E já colocar O plano é colocar Já isso lá E aí a última subida A partir daí Começamos a combinar E ensaiar Tudo o que ia acontecer Já que ficar lá Em cima do mastro Por mais tempo Do que o necessário É sacanagem, né? As adriças do barco Ajudam bastante A subir e descer As peças Ou ferramentas também Que ele tem esquecido Ou precisa mandar depois Além de elas segurarem O próprio teles, né? Essa adriça Precisa de um cuidado especial A que vai levantar alguém E precisa ser checada Cuidadosamente Por sorte Eu tenho adriças Bem novas Aqui no balanço E elas são Do material muito forte Que é a espectra Então Eu diria que ele tá bem seguro Ele vai subir preso Na cadeirinha Enquanto eu vou puxando O cabo que segura ele Mas na verdade A maior parte da força Ele faz com as pernas Eu só garanto O que ele já subiu A última vez Que eu subi no mastro Foi em Búzios No meio desse ano Dá um trabalhão É cansativo Mas a vista Pelo menos É bem bonita O medo É que o terminal Não entrasse lá no mastro A gente teve muita sorte Que hoje era um dia Que hoje era um dia Com bem pouco vento Aqui costuma ventar bastante Praticamente todos os dias Essa hora foi tensa Porque se não couber O terminal Quebra o cabo de 8mm E não tiver como fazer Uma adaptação rápida E segura Ia ser bem complicado Porque a gente só tinha O cabo de 8mm Um veleiro sem o Stey de proa Fica muito estranho Dá até medo Parece que vai acontecer Um desastre a qualquer momento Mas então A notícia boa Veio Coube sem adaptações Agora era hora De descer ele devagar E então Comecei a descer o Stey Junto com o enrolador antigo Sem quebrar o foil De alumínio Que fica nele O Telo já tinha amarrado Uma adriça Na ponta do Stey Lá em cima Essa é a base Da Genoa É isso? É aí que vai O Genoa Enrolado E o Stey de proa Tá aí também Tá sem o Stey de proa Lá O barco tá Sem o Stey de proa Como eu falei Mas tem uma adriça De espectra Super resistente Segurando o mastro Pra ele não cair Não tem perigo Como é que tá Esse terminal aí? Esse Condenado Olha que bom Que a gente trocou Esse ainda dava Mais um pouco Mas esse aqui já tá perto Desde quando você Trabalha com isso? Desde 1985 É muito gostoso Trabalhar com Montando os enroladores Da Nautos É muito bom Montar os enroladores Que são fáceis de montar Ele tem uma vantagem A montagem Você não consegue Montar errado Bom Tem a prova De anti-burrice Aí começamos a ver As coisas novas E brilhantes Hora de montar O brinquedo novo Vai rolar Tipo Bom Tudo bem Aquele tava estragado Mas mesmo em perfeito funcionamento Esse aí tem cara De ser Um rolamento Mais levinho Não? Não É muito mais fácil Ele gira mais Ele gira fácil Mas não é que as coisas Se encaixaram Perfeitamente Coisa rara Na verdade A gente teve que dar Uma adaptada De leve Pro enrolador Se encaixar No toggle Que é onde O Stey É preso No barco Por sorte Lá na van O TLS Tem uma oficina Com tudo Que você possa imaginar Então Fazer essa adaptação Não foi difícil A gente vai Torcer essas chapas Com o pino No lugar ali Porque Dessa forma Elas ficam No formato Que ele consegue Entrar e sair Depois Porque senão Os buracos Podem desalinhar E aí fica Bem mais complicado Isso aqui É o perigo É o tipo De coisa Que cai na água E nunca mais É Aí já era Então Colocamos ele No lugar Ele ficou Um pouquinho Mais alto Do que o anterior Porque as vezes A âncora Tocava nele Quando subia E assim A gente eliminou Esse problema Soltei mais aqui Pra ficar mais alto Aqui a panela Pra não bater ali Perfeito Tá bom Show Show Olha que beleza Ele preso ali no toro O próximo passo É prender o estádio proa nele Através desse parafuso grande Que vai preso Por outro terminal Norseman Como aquele Que a gente já tinha montado antes É esse parafuso Que vai dar atenção Do estádio proa também Cortar o cabo Na medida certa É outra responsabilidade Grande Não dá pra voltar atrás E cortar demais Nem tem outro cabo aqui Outra dica importante É cortar com uma serra de mão O cabo E não com disco de corte Porque senão A temperatura Que o disco de corte chega Pode mudar a têmpora Do cabo naquela parte Aqui já estamos Com o cabo cortado Na serrinha Não consegui gravar Porque Estava prestando Assistência essencial Com duas mãos ali Precisava de pé Agora vamos colocar Nesse terminal aqui Este é o foil Que tem a fenda De onde o espaguete Da Genoa encaixa Vão alguns segmentos Com emendas Aparfusadas entre eles Primeiro a gente vai Colocar todos Só pra medir E cortar o último No tamanho certo Mas por uma obra Incrível Do destino Deu perfeito Sem precisar cortar Em um O que foi uma baita Coincidência E mostra que esse enrolador Foi feito pro balanço Encaixou como uma luva Essas são as emendas Entre eles Aqui vai Impermeabilizante Também nos parafusos Agora sim É hora de subir eles Pra valer Definitivamente Essa aqui já é a parte De montagem final Nessa hora aí A maré já baixou bastante Então era bom Terminar logo com isso Mas pra um outro lado Isso aí vai ficar Anos aí Provavelmente Sem desmontar E sem mexer nisso E a minha segurança Absolutamente Depende disso Então Era bom Não acelerar muito Também Cortar teria sido Um grande problema Mas que sorte Não precisar cortar Esse último segmento É de alumínio Com uma anodização Diferente Mais escura E esse aqui É o distorcedor Que sobe junto Com o topo da vela A gente prende a vela Nele na verdade Essa outra base É que fica próximo Do tambor Na parte de baixo Do enrolador Quando uma peça é nova Tudo funciona fácil Maravilha Então agora Vai o terminal Norseman Como eu falei Igual aquele Que a gente mostrou No outro lado Do cabo Aqui agora Vamos prensar Primeiro Cabochinho E aí Abrir o cabo Uma vez e meia A espessura Esse cabo é de 8 Aí fecha Fecha o cabo E aí vem com Parafuso E enfia aqui Bosqueia Chave de engenheiro Agora você vai tirar Para Não Eu vou apertar Eu vou prensar Bem Para depois Aqui eu tiro Pronto Já fiz a prensagem Agora eu volto E tiro Solto Solto aqui Para ver se ficou Bem prensado Se não ficou Encavalado Se não a tensão Pode ficar em poucos fios E não distribuído Em todos Exatamente Está perfeito Se quiser mostrar Essas ferragens São muito bonitas Boat jewelry Como fala em inglês Joias de barco Ok Quase pronto Agora é conectar tudo A gente colocou Um pino novo E maior no toggle Que é mais seguro E a gente fez A modificação Na peça Junto com ele Na teoria Estava tudo certo Mas demorou Para caramba Para conseguir Colocar a espina Não passava De jeito nenhum Ele vai entrar assim Pega para mim O martelo Da minha caixinha Foram cenas Muito violentas E eu resolvi Não mostrar Mentira Eu fui ajudar ele E deixei a câmera Gravando o chão Sem querer Por isso Está tudo preto Agora Mas olha o barulho Aí Esse aqui Foi o som Quando o alicate De pressão Caiu na água Um desastre Mas deu certo O pino entrou E a gente começou A regular A tensão Do estágio proa Muito fácil É mais fácil Que os Esticadores normais Sim Sempre que você For mexer Tem que soltar Esses parafusos Aqui Esses dois Aqui Levanta aqui Segura aqui Do lado Se eles Estão na regulagem Aí Vem lá Que a porca Essa que trava A panela Essa e essa Outra aqui De baixo Nem sempre A inovação Vem de equipamento Eletrônico Na vela Muito Da inovação Vem através de materiais E de como eles são Aplicados Nas ferragens Ou nas velas Até o formato De algo Pode facilitar Muito E deixar Muito mais seguras As nossas velejadas A Nautos Faz parte Desse longo caminho De inovações Para os velejadores E ajudou Pra caramba O hashtag Sal Com esse enrolador Que deixou Bem mais seguro E feliz O balanço Aqui também Eles fazem coisas Com muita qualidade E aqui no Brasil O que na minha opinião É bom Por uma série De motivos E um deles É óbvio É o país Ter uma fabricação Própria De veleiros E acessórios Para eles Mas Outra coisa Eu acho Que é o fato De eles conseguirem Ler bem As necessidades Do velejador brasileiro Dos barcos Que a gente tem aqui Do clima E do custo Também Pô E mostrar o produto Deles É algo que eu faço Com muito carinho Porque eu gosto Pra caramba Do que eles fazem E é uma marca Muito legal Para quem precisa De enroladores Catracas Moitões Terminais distais Eles fabricam Muita coisa É um catálogo Muito grande Eu diria que a Nautos Na verdade É uma das poucas Empresas brasileiras Da vela Que está ligada Assim a produção mundial E exportando produtos Fabricando Para outras marcas Internacionais E com modelos De produtos Que você vê No mundo inteiro Eu acho Que não tem Nenhum velejador No Brasil Que não reconheça A qualidade Que eles fazem No Instagram deles Tem várias dicas Interessantes Se é algo Que te interessa Também Segue eles lá Que é bem bacana E tem vários Representantes Pelo Brasil Lojas Em que você pode Contactar Se você não souber De alguma Manda uma mensagem Para eles no Instagram Que eles te direcionam A essa altura Tudo tinha dado certo Era só fixar Os últimos Parafusos E porcas Para ele ficar no lugar É uma peça linda Navegar por aí Sem ter certeza De que os estais Ou qualquer outra peça Do barco Está ok É uma situação Bastante desconfortável Vai ser algo Muito importante Aqui para o balanço Ainda mais porque É diferente cuidar De um barco Que vai ficar Em uma baía calma Em velejadas De final de semana Do que cuidar De um barco Que viaja por aí O desgaste É diferente E a responsabilidade Também O enrolador É uma peça Que surgiu recentemente Nos barcos Como eu falei Dessa forma Com rolamentos Tem pouco mais de 100 anos Mas alguns componentes Dos veleiros Tem milênios De evolução É algo Que se perde No tempo Velejar É uma mistura De tradições E tecnologia Ao mesmo tempo Um prato cheio Para quem gosta De história Como eu É nessa parte aí Que a vela Entra no foil É uma das partes Mais trabalhadas Do enrolador Especialmente Essa pecinha pequena Que coisa linda Uma coisa Para se preocupar Só daqui A muitos anos Quanto mais coisas Eu conseguir deixar Nesse estado Mesmo que temporário De não preocupação Mais paz Na minha vida Mas ainda Faltava regular De novo Os outros estais Que a gente Te havia soltado E finalmente Colocar a vela Para testar E aí Matou as baratas Aí já ou não? É uma das coisas Mais lindas De se ver Uma vela subindo E tudo o que isso Significa Tentar enrolar Uma genoa Durante uma tempestade E não conseguir É uma metáfora Para muitas coisas Na vida É quando A solução Que você tinha Para um problema Não deu certo E você vai ter Que improvisar Não é algo Muito agradável Viver em um veleiro Tirou uma série De preocupações Na minha vida E criou outras É verdade Mas na minha balança Pessoal É que é certo Que elas pesam Muito menos Que as anteriores Mas tem uma peculiaridade Nas preocupações Do mar Elas são mais urgentes E muitas vezes Quando acontecem Você não está Na melhor das condições Para resolver Pode estar balançando Sem ajuda Longe de tudo Então Mesmo que Pelo menos Na minha experiência Eu seja um ser humano Menos preocupado Eu tenho que ser Mais precavido Eu sei que você sabe Que são duas palavras Com significados diferentes Mas quando você está No meio da fogueira É meio difícil De separar as duas Mesmo sabendo Que é o que É um exercício Para a vida A liberdade Que a vela dá É uma benção Sair por aí Onde quiser Sem precisar Seguir estradas Cronogramas Dress codes Terrenos Mas não é de graça Tem um preço Quanto mais liberdade Mais precisamos De responsabilidade Para manter ela Mas também Sem abraçar Essa incerteza Sem aprender A dançar Com ela Estamos presos Fico muito feliz Que você assistiu até aqui Espero que você tenha gostado Do episódio A gente se vê No próximo domingo Às 10 da manhã Ou então No grupo do Telegram Se você for um apoiador E se você não for ainda Pense com carinho Em deixar qualquer coisa Lá no Apoia-se Nesse link que aparece Aqui na descrição Ajuda demais A gente fazer O que faz aqui Tá bom? Até mais Tchau